Meus amigos, eu estou nesse momento reunido em minha casa para dizer que, por favor, eu vou tirar a minha máscara porque eu estou distante o necessário para tirar a máscara. Estou preocupado, confesso que estou preocupado com o excesso de otimismo ou a ausência de cautela que sempre uma parcela da população acaba adotando. Nesse final de semana tivemos alguns eventos proibidos, que a fiscalização teve que agir, mas nós estamos ingressando agora num momento extremamente perigoso. Aliás, talvez o ponto crucial, mais perigoso da pandemia para nós, mogimilianos, está começando. Então, eu quero falar para você que está me ouvindo. Não me preocupa se você chefia um grupo ou é apenas chefe de família ou apenas tem alguns familiares morando juntos ou convivendo. Eu quero falar para você, não quero que você seja portador disso. Porque é evidente que o poder público pode pouco. O poder público pode orientar, pode proibir, pode liberar, pode flexibilizar, mas o poder público não pode pôr a máscara em cada uma das pessoas. O poder público não pode lavar as mãos do cidadão que está no comércio ou numa atividade com risco de contaminação. O poder público não pode lavar a mão de cada um de vocês que estão me ouvindo. A minha preocupação é que, queira ou não, alguma responsabilidade, e no caso de mogimirim, a maior responsabilidade é do prefeito, eu respondo pelo que acontece. Respondo pelos erros, pelos acertos, pelas fragilidades. E isso me traz uma angústia enorme. Eu, cada vez que toco o telefone na minha casa, eu fico já sob tensão. Você sabe que tipo de notícia é. Então, eu quero fazer um apelo a você, mogimiriano. Você que tem, sob sua responsabilidade, apenas você. Ou a você que tem, sob sua responsabilidade, uma entidade religiosa, uma empresa, uma liderança pessoal, familiar, que ponham a mão na consciência. Revejam as suas, os seus pontos de vista. Não adianta discutir, é vida ou é morte. Vida ou morte. Com possibilidades de uma salvação de última hora. Mas, eu peço ao mogimiriano, de coração, que ponham a mão na consciência, e vamos ajudar o poder público a cuidar de cada um dos mogimirianos. Para que nós não tenhamos que lamentar, como fizemos nesse final de semana, com mais uma morte. Cuide de si. Melhor do que cuida do outro. Porque, vocês já viram em avião, quando o avião vai decolar, o que o comissário de bordo orienta? Se houver uma despressurização da cabine, as máscaras cairão automaticamente. Se você tiver uma criança ou um idoso do teu lado, coloque primeiro a sua máscara. Depois, coloque a máscara no seu vizinho de cadeira, de poltrona, uma criança ou um idoso ou um deficiente. O que eu estou tentando fazer aqui agora é a mesma coisa. Você tem que se proteger. Não é o seu amigo, o seu dependente, sua esposa que está na sua casa. Neste momento é você. Estou falando para você. Para que você tenha esse cuidado e leve esse cuidado para as pessoas que lhe são próximas. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado e Deus nos ajude, Deus nos proteja do vírus e da desinformação.